Fala pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal galera no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando a vocês a rotina de quem mora no sítio pessoal isso mesmo vou estar mostrando o que a gente faz no dia a dia e o que a gente faz aqui no sítio então acompanha o vídeo de hoje que o vídeo de hoje está muito top pessoal então pessoal assim que é o mês do dia a gente vem aqui no chiqueiro né primeiro a gente vem aqui soltar as criação para ir para o mato olha aí vamos estar soltando elas aqui a gente sempre de tardezinha para a gente colocar no chiqueiro e quando é no outro dia de meiazinha a gente solta elas vamos abrir aqui a ponteira vamos abrir aqui agora vamos esperar ele sair né enquanto isso pessoal vamos abrir a ponteira do outro chiqueiro que fica bem aqui do lado que é o chiqueiro da criação da minha tia a gente sempre vai soltar a nossa criação a gente solta o dela cheguei cheguei aqui né pessoal vamos abrir aqui a ponteira tá abrindo os bichos sempre vão junto pessoal para o mato eles esperam para o outro poder tudo junto pois quente quando soltar um tem que soltar o outro Chiqueiro chiqueiro aí abre um chiqueiro aí abrimos aqui vamos dar ajudinha aqui tangir eles vai aí ai ai vamos estar tangendo eles aqui né porque se não tangir eles vão demorar para sair aí saiu tudo viu pessoal aí a gente deixa a ponteira aberta porque caso comece a chover né aí a ponteira já está aberta para eles se abrigarem o chiqueiro tá fechando que o coche pronto pessoal fechei aí de uma pausa para usar do irmão que só com a não dá pessoal é um medo de tá fechando aí tudo aí ó tá fazendo isso aqui do nosso chiqueiro aí pessoal nossa criança não saiu ainda tá tangendo isso para poder sair né que eles são meio termosos vamos lá tem eles aí vai aí vai bicho cheio teimoso ai pronto pessoal é já que a gente não precisa mais de estrangeiro eles vão sozinhos naqueles quiser pessoal quando resolver um fazer a frente e o resto vai pessoal aí aqui esses bichos aqui a gente vai só tá aí já já aqui é a criação de ovelha ficar mistério aqui no meio também pessoal que são mais fracos né precisa de comida e aí agora pessoal eu vou estar mostrando a coisa que a gente faz aqui também né para nossa rotina vamos lá coisa que fazendo também pessoal é vim aqui olhar o feijão isso mesmo a plantação que sempre os bichos tá entrando aqui pessoal sempre tá comendo aí o nosso feijãozinho aí pessoal ele só comendo vai atrasar muito feijão não vai não vai render nada então por isso a gente sempre vem aqui olhar né e também a gente vai mudar o aguador o que é aguador pessoal aguador esse bicho aqui ó para quem não conhece aqui nós chamamos como aguador não sei como é que vocês chamam aí olha esse bicho aqui a gente sempre tá mudando ele aqui ó ele tá aqui jogou bastante aí daqui a pouco a gente já tá mudando ele mais lá para frente aí depois para lá e assim vai pessoal até aguar tudo e ali a áreazinha né que eu gravei até um vídeo aqui eu mostrando vocês no canal vamos lá pessoal vou estar mostrando muito mais para vocês outra coisa que a gente sempre faz aqui pessoal a gente senta colocando nossas galinhas a gente não pode esquecer de alimentar elas né tá colocando aqui colocando bastante né pessoal que eu posso comer o dia todo aí né não tá colocando aqui também o nosso galo aqui olha tá colocando bastante aí pronto 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 aqui tá eles né a gente sempre que alimentar as nossas galinhas e também pessoal a gente sempre trocando água né modos sapo aí que entra é pessoal sem querer derrubir aqui é vazio assim ai 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 meu Deus que céu vai amando tudo a ver não se perde não pessoal tem uns pitinho aí eu acho que talvez eles coma Outra coisa que fazendo aqui, pessoal No Correio do Dia A gente sempre tá bolindo aqui no Rio de Janeiro Pessoal Porque Esse registro aqui, pessoal Que vai para a plantação Toda a plantação Aí lá também tem outro registro Que a gente bota também E tem esse registro aqui Que vai para a nossa casa Água que vai para a nossa casa Olha Aqui é o registro da caixa Quando a gente vai colocar para a caixa A gente fecha esse Olha Já subiu até lá em cima na caixa E tem esse outro registro, pessoal Que vai por dentro da água dos bichos Olha Aí sempre a gente também tá emendando Outra mangueira Que é para aguar as plantas Olha Que puxa até lá Aí a gente sempre também tá aguardando Essas plantas aqui, pessoal Olha Até molhadinho Nossa telã da folha grande Olha A gente sempre tá aguardando aqui também E essas bandeiras que ficam perto da mangueira Que sempre tá aguardando elas também Que tão bem bonitinhas Vê, pessoal Olha